E aí galera do canal Forgottenfinance Games, estamos aqui com mais uma gameplay de Days Gone Pra vocês que curtem aí, deem um like e se inscrevam no canal galera E vamos lá Começamos aqui a missão Antes temos que procurar aqui onde abastecer Vamos lá Cadê o lugar que abastece? Ali embaixo Ah não, é aqui Não, não é aqui não Cadê o cara que abastece? Ixi, estou perdido aqui Tem alguém aí que conserta a moto aqui galera? Não tem muito aqui Não tem muito aqui Eita, nós Eu precisava de combustível galera Perdido aqui Perdido aqui Nem vivo eles estão galera Poxa vida Eu só queria um pouco de gasolina Vocês vão fazer eu sair daqui pra ir atrás de gasolina lá fora Pelo amor de Deus Ah, é aqui Olha eu Perdido no acampamento que eu já vim aqui um milhão de vezes E aí E aí E aí E aí Quase que eu não encontrei você hein cara Essa moto bebe muito Nem me fala Vambora Deixa eu ver se dá pra Pra ir de um jeito mais fácil Tá, viagem rápida Vamos de viagem rápida que é um pouco melhor né O mundo aí fora tá muito perigoso Aí não rola né Lembre-se de vasculhar carros de polícia em busca de munição Olha só Essa dica aí eu não sabia não Começar a dar uma olhada Ó Quase acabou com a minha gasolina Sam John Copeland Chamando Dico Sam John Temos um trabalho pra você Ok E aí Copeland Ok Beleza eu passo aí quando der Desligo Quando der hein galera Não agora Tem uma munição aí pra mim Aqui sempre tem Olha lá Kit médico Molotov Sucata Munição Isso aí Passamos a noite E aí Você não tá respondendo no rádio É Sei lá eu tava Não tá tudo bem Tá tudo bem Ixi Esse cara aí Tentando relaxar Entende? Você tá com febre Minha cabeça tá latejando Você tá com febre Não 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 Eu só tô cansado Tá Fica aqui Descansa Vou pensar em alguma coisa Não preciso de uma merda De uma babá Eu tô bem Merda Vamos lá Anda 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 Pensa E aí A gente vai ter que ir atrás de erva Fazer algum chá Fazer alguma coisa Faz uma compressa De água quente Vem cá vou te mostrar o que procuramos É Já achei Beleza Vamos nos concentrar Eu tô concentrado Certo Bom Essa aqui se chama Lavândula angustifolia Lavanda? Eu gastei uma boa grana no meu diploma Então eu vou falar em latim Mas pode chamar assim Tá bom Aproveita o seu investimento Manda ver Olha Ok Então me dê sua vez Beleza Você vai colocar uma mão ao redor da flor Beleza E colocará o tamanho do caule Gigante Ok Assim mesmo E então puxar com jeito devagar Eu já arranquei erva antes Dá licença Isso aqui não é mato Precisa ter cuidado Mas é pra fazer pressão Isso sim Mas não muita Ok Pronto Vai É isso aí Foi perfeito E o cheiro não é muito bom Cheiro forte da lavanda Ok segura isso aí E eu vou colher mais Então Por que lavanda? Bom O pessoal do laboratório Tá animado Eles Acham que existe Uma subespécie Que tem monoterpenoides mutados Que Produzem um linalol modificado Que Isso é muito Nossa Obrigado Einstein Valeu Foi mal Tem um produto químico Que podemos usar Pra sintetizar um novo remédio Pra pacientes com queimaduras De onde eu venho A única planta medicinal É aquela que a gente fuma Sabe o buzzer Conhece um cara Que tem uma plantação Fica a uns 3 quilômetros Subindo a estrada Ah que maravilha O buzzer vai acabar preso E vai te levar junto Então O que mais fazem Tipo armas químicas Destrução em massa Essas paradas Não 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 Bom Pelo menos eu não Ah é Tá no meu contrato Nenhuma pesquisa minha Pode ser usada Pra fins militares Ok Tranquilo então Eu pensei que era Pra ajudar ela A pegar a lavanda Mas pelo jeito Ela tá pegando tudo sozinha Ei Tem mais por aqui Espera aí Qual é A água deve estar ótima Espera calma calma Qual o problema Bom eu não quis dizer Pra parar isso Fala o que foi E aí É uma longa história Bom tudo bem Podemos só caminhar Eu gosto de andar Vamos lá Deacon Então Parou pra nada Por que você não me fala Sobre as plantas Mesmo Ok Bom esse gênero específico É adventício Você vai me fazer Perguntar O que é adventício Significa que não é nativo Da área Pode agradecer ao Ogden Quem? Ah merda Perguntei Peter Skin Ogden O primeiro explorador A visitar esta região do Oregon Ele e alguns outros Pioneiros trouxeram Várias ervas e plantas Medicinais com eles Algumas se espalharam E agora crescem aqui Principalmente nas margens De lagos e lagoas Ok Primeiro explorador branco Uau Olha só pra você Todo politicamente correto Não acredita naqueles estereótipos De motoqueiro Que você vê na TV Na verdade Nós temos muito charme Ah é? O motoclube Tem alguns irmãos Um é membro batizado Eu acho que não vi Nenhuma pessoa não branca Desde que cheguei Nesse Estranho Paraíso rural Pois é Na real O Jack encomendou Uns caras de sacramento Só pra sacanear Nossos rivais skinheads Ele não fez isso Não Não fez Eu tô zoando O Jersey Dean É um velho amigo meu Fui eu mesmo que batizei A gente serviu No mesmo batalhão Aparece no QG do clube Qualquer dia Eu te apresento Você vai gostar dele É um comédia Ele faz uma margarita da hora Bom Eu tenho que chegar No laboratório Na segunda Então A gente vai estar Na sua cama Antes das dez Eu prometo Dá pra resistir A uma proposta dessas? Ok Agora você tenta colher umas Lavanda? Você quer que eu colhe a lavanda? Isso Preciso de três plantas E não amassa elas Ah Eu vou amassar Anda Uma Peguei uma Que bom pra você Duas Facinha E três Essa aqui? Isso Continua Isso aí A última Ótimo Traz pra mim Tranquilo hein Pra você Uau Nossa O cavaleirismo ainda não morreu em Faruel Bom Se morreu não foi minha culpa Opa 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 Coitadinhos Ei Era essa que a gente ia fumar mais tarde? Não Mas era essa que a gente ia beber Eu faço um chá de ervas com ela Aposto Olha só Então tá Se você for lá em casa Aí eu faço pra você Desde que eu ganhe uma carona Beleza Fechou Você vai se converter E podemos comprar umas cervejas pra mim no caminho Olha É agora a gente vai atrás de Lavanda Galera Missão concluída Eu já arranquei ervas antes Muito bem Agora eu preciso encontrar três lavandas aí Mas antes eu tenho que abastecer minha moto ali Tem uma gasolina Esse taco de beise eu vou aqui Durabilidade é pouco perto do outro Vamos ficar com ele Pra matar uns frenéticos eu prefiro Usar o taco Cadê a moto Tá aqui Tava precisando Tava mesmo Beleza Vambora Ela não tá muito boa Precisa de uma manutenção Mas vamos segurar um pouquinho Vai Portão automático Galera Foi mal Tô viajando Você disse alguma coisa? É Uma coisa que a Sarah me mostrou Uns anos atrás Antes É Enfim Tem uma planta que cresce por aqui Se chama Lavanda Ela cresce na sombra Perto dos rios Das margens dos lagos Eu vou ver se consigo achar algumas Caralho irmão Do jeito que meu braço tá Eu topo qualquer coisa Mas foda-se Lavanda Arranja alguma coisa que eu possa fumar Mesmo assim Eu vou achar essa parada Vou fazer uma pomada Pra queimadura com ela E você vai parar de falar nisso Tá bom Ok Vambora Foi mal Irmão É que eu tô ficando doido aqui em cima Saca? Ai não esquenta Busman A gente vai rodar pro norte Eu juro por Deus Não falta muito Estou vindo Beleza Fui Tem alguém por aqui Tô Estratégias para hordas Normalmente a melhor estratégia É contra uma horda grande Especialmente Se não estiver preparada A conseguir boas armas E juntar recursos Percorra a área E labore um plano de fuga Antes que tente o ataque Valeu irmão Desliga Ou Fuja Contorna a área E vamos tentar Não chamar a atenção Da horda Por aqui Aí ali já tem uma vanda Só tem que ir na boa Baixou Baixou Pegou uma Oh demora hein Procura Tá vindo mais um aí Vai vai Dois Volta um Volta um Você Olha o que Mais uma lavanda Vamos embora Isso aí Vamos embora Vamos embora Deixou ele de lado Já era Subiu e vamos embora Calma Olha Tem gasolina ali Só ir embora Vambora Vambora Eita Poxa Sai de perto Ainda bem que aquele lá Não pula Oh Deu certo Dá uma evitada aí Pra não ter que ficar Gastando Munição Vamos lá Vamos lá Dá pra cortar caminho Aê Tem uns lobos aqui Mas já passou Já passou Vai lá Vai lá Abriu 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 Já era Vou até Encher de novo Ninguém pode Entrar aqui Eita Botanagem Não pode entrar Não pode entrar né Certeza Vamos lá Levar pro buzzer Vamos lá Vamos lá E pronto É só entregar Ei buzzer Caralho Ah Engraçado né Eu tava lembrando que Uma vez no verão A Sarah me levou até Bear Creek Vamos colher lavanda E é Ela me ensinou Ela me ensinou a fazer um creme Pra queimaduras Eu saí hoje Ok Eu dei uma olhada na montanha Limpei armadilhas Meu braço tá quase novo em folha Beleza Ok Só vou deixar isso aqui E Ei Ei Só preciso de uns dias Ok Só Vamos pro norte Como disse E saímos desse buraco Claro Quando você estiver melhor E missão concluída Só precisa de uns dias Muito bem galera Vambora Sempre que entrar aqui Eu vou dar uma olhada nisso aqui Parece que ele dá uma recarregada Sempre Olha lá Armários de armas Não coloquei nada ali Então Não é pra ter nada Qual que é a próxima missão? Jake Você tá aí? Opa Sim eu tô aqui O que foi? Fomos atacados Pra valer Reapers Umas dúzias Talvez mais Caralho de Reapers Aquela menina que te deixou tão preocupado Quem? A Lisa? Espera Calma aí O que aconteceu? Cadê a Lisa? Foi levada L mais 3 O Alkai seguiu eles Até onde conseguiu Mas eles se intocaram Na cratera Belknap Ele voltou pra juntar mais homens Mas Puta merda Ok Olha só Eu sei o que esses filhos da puta Fazem com reféns Não vou esperar Vambora Missão liberada Aqui Aqui mesmo Vambora Missão O que fizeram? Vamos lá Não é tão longe O que que tem aqui? Tem alguma coisa pra cá Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Não é que deu certo Tem alguma coisa ali Ah, tem uma horda vindo aí Uma horda pequena Melhor ir embora Dá pra passar Isso aí Vambora Quase chegando Tô achando que eu tenho que ir Meio que Na surdina Vou dar uma consertada Nessa moto Pelo amor de Deus Pronto Vou pegar um pouco De sucata Já deu o máximo Chegamos Dá pra ver que tem uns frenéticos ali A gente esperou ficar à noite E ele voltou pra pegar a moto De novo Vamos ver, né? O que é isso? É da Lisa? Não tem cara de ser de um bosta De um Reaper Pegadas pequenas De menina Tem que ser a Lisa Ela foi Arrastada por aqui Se vocês machucaram ela Seus filhos da puta Eu vou matar todos vocês Um por um Vamos na surdina Aqui não tem nada Pelo jeito, não Vambora Tem um ali Tchau, tchau O que é aqui? Durabilidade menor Mas ele mata um pouco mais Você vai ser útil Fazer umas Molotov aí Isso é tudo que você tem? O que você está fazendo? Isso, pare Vamos te libertar Calma Eu não vi que tinha outra Atrás Poxa vida, hein? Picareta pequena Dano bem menor Molotov cheio Vambora Ficar mais esperto aí Pra cá Eles arrastaram ela Aqui pra dentro Mais um de pistola Não tem ninguém aí? Não parece que dá pra ver ninguém Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Sem não, hein? Parecendo uma Emboscada Você vai se juntar a nós Ou vamos Jesus É o problema de vocês Junte-se a nós Ou vamos te libertar Dá pra pegar ele pelas costas Aqui Complicado, hein? Agora que dá pra pegar ele pelas costas Ele vai e fica de costas em outro lugar Livre Seja livre Vamos te cortar Pra você ser livre As marcas São o caminho Para a liberdade Sinta Galera Os livres Governam o mundo, né? Não se estiverem todos mortos Bom Deu, hein? Trocar Aumenta o dano Mas De resto O cara já tá morto Vamos subir Não, ela não tá aqui dentro Olha você, Elisa Ela tem que tá por aqui Em algum lugar Os restos da libertação Tantos Não dava pra contar Como eu queria me juntar a ele Vixe, é uma mina Ele não tava falando Era um cara Vai se juntar a vocês Aí Olha só Agora você foi encontrado, né? E aí? Errei Headshot Vai, mata logo Oh, demora pra matar Agora pelo jeito Eles já estão todos alertos Até a música mudou Já usei Vou trocar, né? Tem um cara ali Aguenta aí, Elisa Não importa Que droga, cara Achei que você não tava me vendo Pelo jeito Quem que tá falando? Eita, poxa Se esconde Vai lá, vai lá Puxa vida, hein? Vai correr, né? Vai lá, vai lá Matou Matou? Pega esse burro Ele matou eles Oh, droga Oh, droga E aí, tração Parece que é essa que tem mais dano Os perdidos Os perdidos Os perdidos Estão vindo Headshot Headshot Vambora Vambora Subi aqui pra ir por trás Esse lugar é um labirinto Esse lugar é um labirinto do caralho Tem alguém aqui? Parece que não Ok E aqui? Máximo Vamos lá E você é o quê? Máximo Também Uma bomba de fumaça Aqui Eles arrastaram ela aqui pra cima Mais um pouco de munição A Lisa deve estar lá em cima Já viram a gente Vamos lá Devagar Marcou? Tinha mais alguém aqui Não tinha não Tô chegando menina Pelo jeito o cara tá Tipo uma distração Eu vou seguindo ele Ele vai indo embora Será que eu fico escondido? Igual no Assassin's Creed? Acho que isso aqui me responde, né? Não Fui atingido Fui atingido Fui atingido O mato Tá em algum lugar Aqui Pronto Cara Headshot Pior que essa bala faz o maior barulho Olha lá O pessoal já tá vindo Vai 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 Eita poxa O cara tá com Ele se foi Morreu morreu Trocamos Agora tem que ver esse cara aí Mas eu não vou conseguir acertar ele de longe Coisa Um Quar Tentar . . . . Calma. Eu vou avançar. Preciso de cobertura. De cobertura. Preciso avançar. Ele está perdido. Tiraram neles. Calma, calma que dá. Acerta, cara. Headshot. O cara foi jogar uma bomba e caiu nele mesmo, cara. Eu matei antes dele jogar. Mais um, mais um. Pelo jeito só falta o cara lá de cima. Acho que se ele me acertar eu já era na hora. Não vou conseguir acertar ele dali. A não ser que eu troque de arma. Pronto. Não matei. Agora foi. Eu achei que não ia conseguir. Acabando a bala. Vamos colocar essa. Cê não tem munição aí, não? Segura ele. Eu vou avançar. Não vai se mexer. Não vai se mexer. Tô avançando. Morreu. Ele matou eles. Matei. Trocar de arma aqui. Ela tá ali. Eita poxa. Cadê o cara? Me dê cobertura agora. Ah, acabou a bala. Não assim. Vai adorar isso aqui! Retoar! Retoar! Eita poxa! Mas era pra ter acertado eu? Aqui! Aqui! Anda logo! Já era! Tem mais alguém? Lisa? Tudo bem, Lisa? Ai meu Deus, o que fizeram com você? Lisa? Ei! Docinha? Que isso? Ei, ei, ei! Quietinha, quietinha! Lisa, sou eu, Deacon. Lembra? Deacon? Vamos lá, vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Vem cá. Tudo bem? Tudo bem? Gente, consegue correr? Sabe onde fica o centro de visitas? Beleza, minha moto tá lá. Eu preciso que corra até lá o mais rápido que puder, sem parar. Não pare. Isso, sem parar por nada. Tá pronta? Vamos lá. Sim? Vai! Isso, sem parar por nada. Isso, sem parar por nada. Isso, sem parar. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Não, não. Deixa eu, de repente! Se abaixa, esconde ele! Agora você vai... Agora você vai.. Merda! Me esconde! A gente consegue! Calma. Headshot E a bala tá acabando Headshot Seja leve Tem mais um Já é Essa daí é muito ruim Parece melhor Caso morrer Bora, Lisa Vai lá Headshot Cerrou Pronto, Headshot Vambora Isa Vai munição, munição Você não precisa mais disso Pegou a munição, vambora Pronto, finalmente Vamos lá, vamos lá Vai pro centro de visitantes Pronto, 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 Pronto Eles são nossos Morreu, morreu Não mata, cara, ixi, acabou minha bala Abaixa Vai ter que ser na pistolinha Agora, hein Pula, pula Aê Racha minha moto Corre Vambora Aqui Vambora Estamos seguros Estamos seguros agora Ainda não Rica 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 Rica, responda Vocês ainda usam esse canal? Acampamento do Lago Lost, responda Deacon? Nossa, quanto tempo. O que você quer? É só... Me encontra, ok? Na rodovia Cascade, no cruzamento com a antiga estrada Belneb. Eu tô indo pra lá agora. Vambora. Sabe o que o Iron Mike disse a noite que você e o Buzzer foram embora? Ah, é. Foi isso. Escuta, foi por isso que eu chamei você e não o Esquizo. O Iron Mike não precisa ficar sabendo. Eu tô com uma criança aqui. O quê? Quer dizer, é uma sobrevivente. Ela passou um bom tempo por aí. Você tá com uma sobrevivente? E vai levar ela pro Lago Lost? Não, você vai levar ela pro Lago Lost. Eu vou levar ela pra você. Ricky, tá aí? Vambora. Sim, sim, ok. Eu tô a caminho. Lago Lost desligando. Ricky? Tá bom, ok. De nada. Você vai gostar de lá, menina. Como eu disse, o Iron Mike, ele é... Ele é legal. Ele gosta de gritar bastante. Olha, não deixe ele te irritar, entendeu? Aham, aham. Quer dizer, você não quer pegar uma infecção, né? Tamo chegando. Elas vão te ajudar, menina. Pode contar com elas. Mesmo se você... Não tá ajudando muito, cara. Se você fizer besteira. Beleza. Vamo lá. E aí, chegando perto, não foi tão difícil. Chegamos. E aí, Ricky? E aí, Dick? Que surpresa. A Tucker parou de comprar escravos. Ah... Lisa, essa é a Ricky. Ela vai... Te levar pra um lugar seguro. Não mudou nada, Dick. O Iron Mike não vai te pagar por essa... Me pagar por... Ah, qual é? Não é... Foi mal. Não é isso que eu quero. Eu não quero uma recompensa, tá bom? Dá pra ficar com ela. Hã? Qual o problema dela? Qual o problema? Ela se encrencou com os Reapers. Eu tive que ir. Ai, meu Deus. Dá pra ajudar? Oi, Lisa. Oi, eu sou a Ricky. Olha, você gosta de pescar? Eu adoro pescar. É minha coisa preferida no mundo inteiro. Quer pescar comigo? É? Vou te falar sobre o Lago Lost. Lá tem a água mais limpa que você já viu. E os peixes... Ah, meu Deus. Os peixes pela manhã, eles pulam até aqui. Olha... Eu vou te mostrar. Quando formos pescar, vai ser divertido. Se segura, tá bom? Pronta? Eu agradeço... É, clique. Ticom. Isso aí. Agora sim, missão concluída. O que fizeram? Rock Springs. Nova missão. Deveria ter deixado ela. E ninguém imaginava. Dick, você tá aí? Eu tava com o tempo livre. Fiz umas paradas pra você. Usa, eu falei. Tá, eu passo aí quando der. Desliga. Tô indo já. Tranquilo, dá pra ir. Tranquilo. Fim da linha. Vamos lá. Dick, você tá aí? Rock Springs chamando Dick ou Sam John. Tucker, eu tô aqui. Eu achei que você já teria mudado. Achou a menina, a missão? Não, Tucker. Não, os... Os Rippers fizeram um estrago nela e ela... Não aguentou. Caralho! A gente precisava dela. Agora a escavação vai atrasar ainda mais. Caralho. Oh! Olha que louro de volta aqui. Uma boca menos pra alimentar, né? Você precisa sair por aí e me trazer gente nova. Não vai sobrar boca nenhuma pra alimentar. Desligo. Olha só. Ok. Vou cuidar disso agora. Chegamos, galera. Vamos lá. Descansar um pouco. Ninguém imaginava. Dá uma olhada aqui na munição sempre, né? Porque tá acabando a minha munição já. 16 de rifle de assalto. Vamos descansar igual eles pediram. Se é que dá pra descansar, né? Eita, pô. Estão vindo? Eles vão. Eles não. Estão em cima de mim. Eles vão. O que tá acontecendo? Como você entrou aqui? Oh, 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 oh. Fica parado aí. Sou eu. Fica aí. É o Dick. Vamos chegar ao semi. Eu vou te matar. Tá tudo bem. Me dá arma. Me dá arma. Calma. Eu não vou. Merda. Jesus Cristo. Buser, mas que merda. Eu, eu ouvi. Ouvi, eu ouvi vozes. Eu, Dick, você também ouviu, né? Não ouvi merda nenhuma. Buser, seu braço tá infeccionado. Não está. Tá sim, Buser. Dá uma olhada. Eu não preciso olhar nada. Vamos, temos que arranjar ajuda. Olha, eu não preciso de... Vamos. Merda, eu não preciso de ajuda. Não foi mal por aquilo. Por tentar estourar a sua cabeça. Tipo... Eu achei que vi alguma coisa, saca? Calma. Ei, cuidado com o degrau. Relaxa. Mas era... Era coisa da minha cabeça. Sim, sim. Eu sei, eu sei. Vamos embora. Dava pra ouvir eles, Dick. Eu, eu ouvi, Dick. Passos martelando na minha cabeça. Botas. Só mais uns passos. Vamos lá. Eu não preciso de ajuda. Eu consigo andar, caralho. Eu consigo andar. Ok. Ok. Pegar o combustível. Eu, eu só... Não sei o que aconteceu. Eu, eu vi... Um monte deles... Vindo pra cima de mim, saca? Ok, ok, cara. Agora eu não preciso de combustível. Pra cima de sol. Sim. Agora anda, vamos. Sobe, temos que ir. Peraí. Peraí, peraí. Como? Aonde a gente vai? Eu... É só uma voltinha, Buzzer. Vai te ajudar a botar a cabeça no lugar. Rodar? Tá, tá bom. Ok. Isso vai... Ser bom. Um ar. Ok. Estamos para o Lago Lost. Aonde... A gente vai. Dick? Você lembra quando a gente saiu de Farwell? Como foi aquilo? É. Eu... Lembro. As rodovias estavam atoladas de carro. Tinha tanta gente. Todo mundo fugindo. Pensando que... Se desse pra correr o suficiente, Daria pra escapar do que tava a caminho. Pois é. Ninguém podia correr rápido o suficiente, Buzzer. Ninguém viu o que tava a caminho do jeito que eu vi. Então a hora que o povo disse que se foda, sabe? E começaram a andar. Depois a correr. Era tarde demais. Isso. Tarde. Demais. E eu me lembro. De ver os frenéticos. Deles vindo. Milhares deles. Todos aqueles... Imbecis idiotas foram engolidos. É. Eu lembro. Quando você vê uma coisa dessas... Você sabe que é só uma questão de tempo... Até chegar a tua vez. E nada vai impedir isso, Buzzer. Honra nenhuma, mas... Mas você sabe por que a gente continua andando? Por quê? Porque o que mais dá pra gente fazer? O que é isso? 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 Chegamos. Conquista cansada, achadas e perdidas. O que você está fazendo? Nada. Aham. Pensei que fosse se enfeitar antes de entrar. Bom, você que sabe. É, eu pensei em passar no salão, tomar umas cervejas e depois chegar numa boa na enfermaria. Não, 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 cara. Já estou de saco cheio. É. Eu estou só te zoando. Ei, Dick. O Iron Mike disse que ia te matar se te visse de novo. Ah. E se ele disse... Se ele é velho, eu vivo esquecendo até o próprio nome. Não, não. Ei. Ele vai lembrar. Você tem que ficar acordado. Não estamos no meio da estrada, mas... Tá bom, tá bom. Eu sei. Beleza. Ei, Dick. Ah, é? Não mate ninguém no acampamento, ok? Eu não vou matar ninguém. Você está bem? Eu estou melhor. Vamos lá. 100% equipado para rodar. História atualizada. Vamos lá. Esconderijo detectado. Se você for detectado, os inimigos começarão a procurar no último lugar onde você foi visto ou ouvido. Para evitar a captura, fique escondido em um lugar. Como uma lixeira ou um arbusto. Ou esgueire-se para longe. Não precisava me arrastar até aqui. Caralho. A gente devia ter ficado guardando o acampamento. Não andar por aí de bobeira. Eram os Rippers? Ah, contra nós dois. Mesmo? Vamos pegá-los antes que... Não, 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 não. Foi isso mesmo que a gente pensou. Joaninha. Eu e um cara, irmão da Egg. A gente saiu e patrulha. Joaninha. A gente chegou na sombra. Era noite, matinha a lua. E você sabe como os Rippers adoram a ele. Eu tive a noite de chacar. Um joão, um tremendo. Vamos se tiver fechouro do inferno. Vamos lá, de boa. Eles só continuaram correndo para cima da gente. O cara derrubou um deles. Pinchou a faca para terminar o serviço. Eu devia ter dito para ele deixar quieto. Mas dois subiram em cima dele e eu atirei. Você atirou? É, eu matei ele. Eles estavam rasgando ele no meio igual para o Enesco. Eu atirei e corri de lá. Ei! Então, se você for atrás dos Rippers, é melhor levar a Revolta. Como que eu vou chegar lá? Dá para entrar aqui por trás. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Aquele tédio de fazer a guarda do jeito que é da esquerda. Tem um cara ali, ó. Aquela menina... tem um cara ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Poxa, mas tem hate pra caramba aqui E aí, e aí? Já era? Eu vi alguma coisa, você está vendo coisas Ah, merda! Iron Mike, esquizo Puta merda Vamos lá Vamos lá Ei! Ele pode ser pirado, mas acho que ele reconheceria um Reaper se tivesse um correndo pra cima dele com um facão Calma, cara, não mexeu nada não Só pra ter certeza Não estão aqui Mas você pode entrar e conferir você mesmo A Eddie não gosta disso, de você ficar se intrometendo nas coisas dela Você que está dizendo Eu não Não tem graça Vamos Tá ali, só precisa arranjar um jeito de entrar Vamos lá Vai caramba Você está querendo entrar na jogada ou é só pra ficar fantasiado? E o próximo? Resolvida Entra, entra, entra Aí Prontinho, galera Bem difícil Ah, droga Oi, Ricky Oi, Eddie Eu não quero confusão Então se as moças me derem licença eu vou Não, não, não O que está fazendo na minha enfermaria? Ah, agora vai atirar em mim Espera, espera aí Tem uma regra, né? Você não pode atirar em uma mulher se você não precisar Bom, agora você precisa Ah, merda, ok Olha só, por que não deixam eu explicar? Veja na bolsa térmica Agora você está vendendo drogas pra Tucker? Quando trouxe aquela menina Achei que tivesse mudado Mas obviamente não Não, não Não são drogas O quê? São antibióticos O buzzer está Doente É uma infecção Eu não tinha outra opção Infecção? O que aconteceu? Isso importa? Eu fiz merda Tragam ele Vão buscá-lo, tragam ele Não podemos fazer isso Sim, podemos Então vamos fazer, então Não importa quem ele é E não importa o que o Iron Mike pensa Se tem alguém doente Tem alguém doente Temos que cuidar uns dos outros Amor é tudo o que temos Isso aí Tudo o que nos resta é amor Lembra que tinha um acampamento pequeno Quando a gente chegou no vale? Sim Eu lembro Então é lá É minha moto Você chama isso de moto? Pode não ser uma moto de vagabundo Mas até que serve Vamos nessa Vamos lá Depois de ter fugido de todo mundo Eu trabalhava com a protetora dos animais A gente tinha uma salina E um carinho Então, como ela está? A menina que eu trouxe A Lisa Você vai me levar pra ver ela? Não Caralho, Ricky Mas que saco Por que não? Não dá Ela não está aqui Como assim? Espera aí Espera um pouco Como assim? Onde ela está? Uns dias atrás O Esquizo colocou ela numa missão de coleta Ela e mais três foram até o acampamento Rogue Pra procurar suprimentos Eles voltaram sem ela Tá me dizendo que largaram ela? Largaram ela lá na merda? Eles não largaram ninguém Disseram que ela saiu correndo Jesus Pode ter sido qualquer coisa Lobos, frenéticos, reapers Pode escolher E o que o Esquizo estava pensando? Botar ela numa missão de suprimentos? Todo mundo tem que trabalhar, Dick É o acordo E você sabe Não acredito nessa merda Olha, ela estava sobrevivendo em Marion Forks Há anos quando eu achei ela Ah é? Então você devia ter deixado ela lá É Complicado, hein? Quem daí? Pra trás Não me faça estourar sua cabeça Sou eu Não, pra trás! Opa Ei Ei Ei, é a Riki Lembra de mim? Eu andava com vocês há um ano Riki O quê? Túmulo? Sim Era Túmulo do Do Lago Lost? Isso Isso Espera, espera aí Tudo bem Como você está indo aí? Puser Tudo bem? Ah, no Mapo Mesmo assim não devia ter tentado roubar nossas coisas Isso é piada Olha o braço dele, o que eu devia fazer? Eu não sei Talvez pedir Jesus Olha pra vocês, os motoqueiros Os vagabundos mais fodásticos, né? E agora voltam até o Iron Mike Quer dizer, se ele aceitar Vamos, me ajuda a levar esse até a Ed Vamos lá Vamos lá, parceiro Não quero sua ajuda Ah, pergunte Rick É, Bússer, Rick Vai, sobe aí, cara Peraí, aonde a gente está indo? A Ed disse Ela concordou em dar uma olhada no seu braço e ver o que ela pode fazer Peraí, não Não, você não vai me levar pra uma porra de acampamento Eu posso rodar, caralho Nós não Caralho, Bússer São só uns dias Arrumar umas paradas pro seu braço E aí Não Você sabe como é lá, Dick Não, você não está pensando direito Aqui não é Hot Springs É o lago Lost O Iron Mike Lembra dele? O Iron Mike? Ele ia matar a gente Você disse Isso já faz muito tempo Eles melhoraram o lugar Tem... tem mais gente Vai todo mundo morrer A gente já vai tender embora quando rolar alguma coisa assim O acampamento tem a única médica em centenas de quilômetros Olha, a Ed, ela vai cuidar disso Só... só alguns dias Isso aí a gente roda pra bem longe daqui Roda pro norte Como você disse Vamos pra bem longe de tudo É isso Vamos rodar pro norte Deixar essa merda pra trás Vamos lá Pronto Chegamos Ok, então Eu vou voltar e dar uma olhada nele Ver se ele está bem Covarde É, nessa você tem razão Quanto tempo? Até ele poder pilotar, no caso Quanto tempo vão ter que ficar aqui? Temos antibióticos, mas... Isso não basta Se o Iron Mike deixar Seu amigo tem uma chance Sim, né? Complicado agora O que aconteceu? Como ele queimou o braço desse jeito? A gente deu de cara com os Reapers Ao sul de Belknap Acho que não gostaram das tatuagens dele Jesus Eu sabia que eles faziam essas merdas neles mesmos Mas não nas pessoas que eles querem recrutar O Buzzer não era um recruta Nem fudendo É Acho que a Tucker devia ter feito um acordo com eles Igual o Iron Mike Rick, ele não entende O Carlos não vai respeitar nenhum acordo com o Lago Lost Pelo menos não pra sempre E o Mike, ele não enxerga isso Ele enxerga mais do que você imagina Você sempre teve um lado bom, Jake Mas está se esforçando muito pra acabar com ele Valeu pelo voto de confiança É complicado Vamos lá Cavaleiro, você viu? Não acredite em nenhuma palavra que ele disser A Eddie tem coração mole Mike, não temos nenhum suficiente pra quem faz por merecer Quanto mais pra um aleijado de merda Ele não é aleijado, ele pode trabalhar Eu volto por jogar os dois na Sashita Mike, nós não somos assim Meu Deus Do que você está falando? E você? Finalmente cansou de ser palmandado da Tucker? Raymond, para! Não me chama assim Eu estou bem cansado Então já chega Está vendo? Está vendo? Você sabe quem esse merda é E sabe o que ele... Você se acalma E você? Guarda essa merda Foi um erro Mike, foi o Deacon que trouxe a menina Eu sei Eu sei Eu sei que tipo de homem ele é E o que ele fez Ele fez coisa pior que você? Rick? Do que eu? Eu sei Todos estivemos lá na merda, Esquizo Todos fizemos coisas que nos envergonham Sim, sim Precisamos de mais um piloto Ah, espera um pouco Só preciso de uns dias e alguns antibióticos Eu faço o que for preciso Tranquilo Vem comigo Eu não confio em você Não começa Então foi você que trouxe eles para cá Eu não trouxe eles para cá, Esquizo O Buser precisava de ajuda Você invadiu a enfermaria A Rick me disse que você parou de trabalhar com a Tucker Que trouxe aquela menina para cá Desculpa ter mentido para você Antes Sobre os trabalhos para a Tucker Faz quanto tempo que estão vagando? Você e o Bill? Sei lá Como eu disse, a gente perde a noção do tempo Se as pessoas não criarem raízes Colocarem as coisas em ordem Plantarem comida na próxima primavera Não vai sobrar ninguém Se você der o que o Buser precisa Deixar a gente ficar aqui até ele poder rodar Como eu disse, eu faço o que você precisar Só eu queria avisar que assim que ele estiver melhor Vamos juntar uns suprimentos e rodar para o norte Tem um acampamento lá perto de Smith Rock O Buser nunca foi para lá Enfim Tem muitos fantasmas por aqui Está na hora de seguir em frente Começar do zero, é? Tá, eu respeito isso Agora, Ana, me deixa aqui Tenho que pensar em umas coisas Beleza, Mike Você que manda Diz para a Rick me chamar no rádio se precisar de alguma coisa Emissão concluída Todos nós fizemos coisas Iron Mike Um pouco de confiança aí, galera Muito bem Equipado para rodar Detalhe personalizado Equipado para rodar Muito bem E arma besta de vagabundo Muito bem E com isso nós finalizamos nossa gameplay de hoje, galera E espero que vocês tenham gostado aí, hein Valeu, galera E aí, galera do canal Forgot Infines Games Eu sou o Roberto Silva Peço para vocês que curtiram o vídeo Que deixem um like E se inscrevam no canal Para irmos melhorando o nosso conteúdo Esse canal é voltado para gameplay E vamos descobrindo dicas juntos Espero que tenham gostado aí, galera Forgot Infines Games O canal de jogos da nova geração